Um combinado, chamemos-lhe assim, não é? Aqui é com duas pessoas. Um mural das pessoas. Quantas pessoas estão a dizer? Não fiquei contá-lo. Não, só por curiosidade, porque é uma das coisas que vão falar. Todas as pessoas, mas também depende das pessoas, não é? Por exemplo, filhas... Não comiam? Não. Se vêm comigo é que não comem. É tipo pouco. Enquanto não vejo o fio ao prato, eu é mesmo... noticiada. Tem o plato desse lado. Sim, tem o plato desse lado. Você tocou e eu... Pela saúde.